Fala galera, sejam bem-vindos, boas de um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd Rect, eu sou o Elin, então você que não vai receber vídeo, já deixa o like por lá, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, bora lá, rumo aos 25k, hashtag 25k até julho, bora lá essa meta galera, bora bater até o finalzinho desse mês, faltam coisas de 16 dias mano, bora lá, preciso provar logo esses 25k, porque mano, vai ser a metade da metade da minha meta de 100k, então mano, cara, você que tá vendo esse vídeo pra primeira vez, se inscreva, eu só peço isso, se você gostar desse vídeo, se inscreva, e se não gostar, mesmo assim, se inscreva, porque não vai te atrapalhar em nada e vai me ajudar muito galera, é uma coisa que não vai gastar teu tempo, você já tem, você provavelmente já vai estar vendo esse vídeo, você já vai estar logado numa conta no YouTube, se você não tá logado numa conta no YouTube, o que você tá fazendo na vida, porque em pleno 2024, você não tem uma conta no YouTube ainda pra usar o YouTube, faça uma conta e se inscreva, faça contas fakes, se inscreva, bora lá, faça 10 contas e se inscreva aqui nesse canal, bora lá ajudar o pai, bora lá, bora, bora, e se você tá vendo esse vídeo já uns 10 vídeos atrás, ou você me vê toda semana, você tem problema? Por que você não se inscreve? Por que você se inscreve? Você ativa o sininho, você recebe a notificação de todos os meus vídeos, vai ter vlog, porque agora é segunda-feira, até na outra semana eu vou ficar 8 dias em São Paulo, Anime Friends, vou tá indo lá, vai ter rolê de barco, vai ter roda gigante, vai ter muito passeio, muita coisa da hora que eu vou tá postando exclusivo pra vocês aí, que é inscrito, e vai ter coisa exclusivassa pra membros, então a partir de junho ainda não precisa se tornar membro e vai ter muito vídeo louco, os Borutubers, vai ter muita coisa foda que eu vou tá gravando lá em São Paulo, então fechou? Bora lá, e Ninja Raps, uma lenda, Rango, mano, só Ninja Raps pra fazer eu trazer um som de Rango, tá ligado? Eu vi esse filme muito tempo atrás, uma vez só, é um filme da hora, é meio esquecível, é, não sei, não lembro de quase nada da história, é, mas vamos rever aqui, bora lá, porque é um filme já antiguinho, bora lá, Fit, Crono, mano, nossa, guspindo aqui falando, Ninja Raps e Crono, mano, cara, um Fit que eu não esperava, né, mas bora lá, 3 minutinhos e 55 e roda ver! Voltando, galera, bora lá, bora lá, 3 minutinhos e 55, mano, cê é louco, galera, bora lá, mano, a vida tá na loucura, correndo, gravando vídeo, muita coisa acontecendo, mas bora lá, bora lá, vai ter bem uma pegada aí, Olha, já começa a cantar, tá na porta, tá ligado? Olha aí! Olha aí! Olha! Muita história precisa de um herói, o herói que luta pelo povo e pelo que é certo, né? A solidão é uma coisa que me dói, eu conheci muito a chave que nos levar ao sucesso, é, na minha frente o que eu vejo é só deserto, como vou sobreviver se aqui não é meu lugar? A morte no meu encalço, vagando rumo ao nada e tudo o que eu preciso é de um pouco d'água. Nossa, mano Cara, muito foda que o vídeo tá assim, tá ligado? Com as faixas, tá bem, tipo filme, né? É, padrão de cinema, tá ligado? O tempo que eu não vejo um RPG que tem as duas faixas em cima, tá ligado? O cara é bolado demais, mano É um calango bravo, tá ligado? Muito foda Um foco com uma bala foi derrotado Eu avisei que só era um hit Com vocês contemplados eu sou O mais novo xeris Não mexe com aquele que vem do fã do peste Eu tô trejado, armado, cabra da peste Que é que tá no comando E tô fora, que eu tô portando Para te reprendar Preciso só de babar Meu legado viverá Como uma lenda Balendo, tá ligado? Essa cidade eu vou comandar A reserva de água sumiu E nós vamos recuperar O nome do filme é Eu Sou Uma Lenda? É isso o nome do filme, não é? Uma lenda Mano, eu acho muito a textura, o 3D, tá ligado? Pra época Já faz um tempinho que lançou esse filme aí Pra eu ver A animação e a qualidade tá muito finca pra época, não é? A textura, a iluminação, muito foda Olha isso Olha a textura dessa cobra Vai, vai ter que entender Não, não foi muito bom, mano Que coisa que é Sidney, tá ligado? Mas acho que eu entendi Que talvez essa seja a vida destinada a mim Da nossa própria história Não dá pra escapar Não posso fugir daquilo que me apetece Por isso eu vou voltar Che é que hora de acertar Oh, é lá, infarto Não vou te roubar que retornar Vou te pretende me vacar Acho que deu pra atender Muito bem, então xerife, essa eu pago pra ver Só prejuízo de uma bala Só quando finalizar Mas não tem feito pra isso Como você quer apostar Aquele que controla a água, controla tudo Viva a liberdade pra todo mundo Noite, se não devo seguir Se eu era dessa vila, não se surpreenda Eu tiro meu chapéu pra você De lenda pra lenda Nossa, é muito foda Cabra da peste é bom É calandro da peste Não é uma cabra não, tá ligado Que isso, mano Que isso, muito foda Mano, até os barulhinhos de De águia gritando Muito foda no beat, mano Que isso, mano Cara, como eu tinha esquecido a sobra Mas deixa eu ver aqui De quando que é esse filme Pera aí Acho que é Rango Acho que é Rango Do filme Vou colocar aqui Filme Rango Parece um filme sobre comida Já pensou? 2011 É, não é tão antigo Mas pera aí, 2011 pra cá Cara Eu lembro quando saiu esse filme E é em 2011 Cara 2011 Já tem 13 anos, mano Já tem 13 anos esse filme Cara, eu tô me sentindo velho Porque 13 anos 3 anos atrás Eu tinha 13 anos Galera, comenta aqui Se você nasceu antes Eu quero ver no meu público agora Comenta aí se você nasceu Quantos anos você tinha em 2011 Ou se você não era nem nascido em 2011 Comenta aqui O ano de nascimento de vocês Porque eu quero ver a idade do meu público aqui Porque eu tenho certeza Que deve ter algum inscrito meu perdido aí Que nem era nascido em 2011, tá ligado? E foi mais ou menos nessa época Que eu vi o filme que eu lançou Nossa, mano Minha mente tá Tá ligada? Nossa, muito foda Comenta aí, galera Quantos anos você tinha em 2011 Ou se você nem era nascido em 2011 Comenta aí o ano que você nasceu Isso aí Bora lá, mano Muito foda Aqui Mano Absurdo Que o Ninja e o Chrono fez aqui Mano Cara, nem ia lembrar desse filme Esse filme já Já deletado da minha memória É um filme muito bom E mano Pra 2011 Olha a qualidade de textura Coração Animação, mano Era muito acima da média pra época Tipo assim Era um negócio Que qualquer estúdio Dessa Pô, deixa eu ver Vamos ver Produtores Da Nickelodeon também, mano Nickelodeon Vamos ver Companhia Produtor Nickelodeon Movies Paramount Não, é Produtoras Paramount Brink Wink Caralho, mano Da Nickelodeon Que produzia filmes E olha E a aprovação 77% Gostaram do filme É uma Não é nenhum filme Tipo assim Que ganhou nota 10 Nem nada Mas mano 77% de aprovação É uma taxa boa Eu conto que Acima de 70% Já dá pra considerar Um bom filme Pela minha cabeça Ele era muito bom Mas é isso Espero que gostasse do vídeo Tamo juntão E falou Tchau 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 Obrigado.